Coraçãozinho? Nenhuma? É sério? Peraí que eu vou reagir também! Ai que normal! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de novo com a Ju E a gente tá até com o lutão combinando De tie-dye E hoje eu vim fazer um vídeo que eu geralmente faço Com a Mamis Mas assim, na situação que tá Eu acho melhor uma amiga reagir Que é o quê? Reagindo ao meu material escolar Na metade do ano Falei que a Mamis não pode reagir a isso Porque talvez Eu leve uma bronca depois? Talvez? Então Mamis pode deixar o celular parado aí Vai meditar Comprar um fogadinho lá na esquina Passando daqui meia hora Tá tudo bem Mas antes de começar Deixa o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo Se inscreva no canal da Ju também Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no meu canal E vamos lá Porque... É, falei que eu tô ansiosa Mas eu não tô ansiosa Tô curiosa pra saber o que eu vou encontrar, hein, gente? Eu vou começar aqui, tá lá Ui Mochila Aqui tá pesada Deixa eu ver Ó Nossa, tá pesada mesmo, hein, ó A mochila você tá limpa Tá limpa, né? Tá limpa, tá bonitinha A mochila Eu também só fui pra escola presencial por uma semana, mais ou menos Depois eu não fui mais E foi, tipo, bem no comecinho do ano Entendi, ó E você, tu tá de férias? Porque eu tô de férias Eu tô de férias, gente Mas daqui a pouco já tava todas as aulas Eu não tô muito animada Mas eu não fui presencial Eu só tô online mesmo Depois de casa É, então, como eu falei Eu tô de férias já Mas eu só fui uma semana na presencial Foi, tipo, na primeira semana na presencial que teve lá em fevereiro E agora eu só tô online também Vou começar, gente, ó Vou abrir esse bolsinho aqui O que encontra... Ah, coisa pra mim Que ele trouxe pra casa Eu coloquei umas coisas a mais aqui Porque é coisa que eu ia trazer pra casa Temos uma capinha de ursinho De ursinho pop-it, gente Gente, ó Gostei, hein, ó Temos... Álcool em gel Álcool em gel, ó Proteção, gente Uma esponja de dente Temos um chaveirinho da Eleven, ó Um chaveirinho de cabelo super importante, gente Muito útil Isso aqui, ó Sim Tem que levar pra todo lugar Isso aqui, ó, gente É muito importante Só que eu vou guardar isso aqui Por conta do Harry, gente Porque senão Ele aparece aqui, ó Quer ver? Ó, e a gente tá até aqui, ó Harry Ah! Eu bloqueei! Harry! O que? Oi, peraí Ele é doido por Xuxinha Harry! Ah, que fofura E se eu deixar ele pega, ó Aí ele cata e guarda Então eu vou deixar aqui, ó A gente pergunta Nessa pestinha Também temos aqui, ó Um gloss É importante, gente Ó Muito importante Importantíssimo Sem isso não tira nota, né? Tô vendo Gloss da sorte, hein? Vamos agora Para este bolso aqui, né, gente Que é o principal Vamos lá Temos aqui já Estojo Dá uma perda Que tá pesado Ai, dai também Olha o curioso Olha o curioso Temos o carregador De celular Olha E minha defesa É porque Caso o celular Tivesse com pouca bateria Aqui na casa da Jo Então eu trouxe pra cá Só que eu aproveitei E coloquei na mochila Da escola É que eu vou tirar Temos aqui Um caderno tie-dye Tá pesado também Será que a minha perda escreve? Temos uma apostila Duas apostilas E só isso, gente Ó Por dentro tá Bonitinho Sem sujeira Ó Tá de parabéns, hein, minha perda Nessa parte Mas, gente Vamos começar Pela apostila Eu tô com medo do estojo Eu vou deixar ele Mas por último, gente Vamos lá Isso aqui é a apostila de inglês? Isso É a apostila do ano todo Ah, sim, sim, sim Ó, plural Domingos plural, gente Ó Uma maravilha plural Adoro plural Amo Plural Me patrocina Ele tá procurando a Xuxinha Bom dia Ele tá procurando Ele sabe onde tá Ele tá sentindo o cheiro Ele tá deitando Olha lá Você reclamou que no outro Ele não atrapalhou Agora ele tá aqui Ó Veio aparecer Tá acomodado Vamos ver, gente Se a Maffer escreve no caderno Olha Ela escreve As atividades estão em dia Olha só Vamos vir aqui Mas, ah, não Tipo, final, né? Porque aí não acabou o lance Ó Tá fazendo aqui as atividades Olha Parabéns, hein, Maffer? Tá fazendo aqui as coisinhas, ó Colocando o coisinho que ela acertou Olha Eu fiquei com medo no começo Pensou que a Maffer não ia ter feito nada, né, gente? Mas ela tá fazendo Isso aqui já passou? Harry Olha isso aqui, ó Ah, isso aqui Então você tinha que fazer até aqui Depois não era mais nada Ah, entendi Isso aqui você já fez? Então acabou Caguejou, caguejou, hein? Não, é sério Não tem mais nada aqui Isso aqui não chegou nessa parte Não, nunca nem vi isso, hein? Ah, então tá, gente Ó Primeiro caderno aprovado Aqui de inglês A Maffer tá fazendo as coisinhas, certo? A professora aí da Maffer Ela tá fazendo as coisinhas de inglês, hein? Vou bloquear meus professores desse vídeo Isso aqui é de, o quê? Matemática e português Tem aqui um post-it Que coitado, ele tá todo amassado Olha aqui Post-it, gente Por que tem um post-it? Ah, tem que separar a matéria Cotado, olha aqui meu post-it Não sei Será que a Maffer faz as coisinhas de matemática? É, Maffer Por que que tem branco, Maffer? Ah, não sei Eu vi essa armação, Maffer? Não sei Olha, gente Tudo em branco Maffer, tá tudo em branco Maffer Isso aqui era no começo do ano Não tem nem como falar que não passou Maffer 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 Não tem nada aqui, Maffer Não tem nada aqui, Maffer Maffer E agora? E português? Júlia, por favor, eu vou ter que reagir também Em português a gente não fez tudo, a gente só fez uma parte Que parte Que parte que é a primeira ali Ah, tá Vamos ver o português, ó, o português tá mais feito, gente Ó, crase, crase, crase Não fazer Por que não fazer? Porque a professora não mandou pra mim Aí ela só deixou avisado que não era pra fazer Isso aqui você fez? Que a professora passou isso aqui? Não Não, não ou não, talvez? Não Não, não? A matéria tá atrasada, a professora ainda vai fazer isso no segundo trimestre? Ah, agora eu lembrei Demorou muito pra chegar as apostilas do segundo trimestre Não tô querendo te defender, não Porque não tem nada de matemática livre Demorou Demorou muito pra chegar as apostilas, não foi? Teve professor que, eu lembrei agora Eu fui quase no meio do segundo trimestre Buscar as apostilas do segundo trimestre E os professores estavam dando aula sem Tá vendo? Nem é você que sabe se defender Eu, que sou mãe, que nem queria te defender Que tô te defendendo Você tá vendo? Menininha E aí agora que eu lembrei Porque eu lembrei que a apostila do João Chegou muito antes da sua Depois com as duas junto Mas depois a gente vai conversar Sobre não ter nada de matemática aqui Muito bem Então, gente Vamos agora para o caderno da Maffer Maffer, você escreve alguma coisa no seu caderno, Maffer? Digamos que não muito, mas... Vamos lá, gente Ó Essa capa... Eu gostei, hein Olha Eu... Eu gostei desse lá Confesso que essa capa aqui Ela não é tão bonita Porque eu fiz ela na pressa Mas eu gostei Achei que as cores estão combinando aqui com os discos Nossa, é verdade E aí escreveu O Letrim tá bem bonito, ó Eu gostei Olha, o caderno tá mais completo, gente Tem mais coisa aqui no caderno A gente ia fazer, mas acabou não fazendo Eu não tô pra mim Harry Todo mundo começou a olhar ele Tá de ocupado, coitado Com vergonha Olha Olha Um resumo Empreendedor Que chique, Maffer Diretura financeira Carrie Ó, ângulo Esse, né Eu gosto de ângulo, gente Ó Tá fazendo as coisinhas Esse aqui deu errado Esse aqui é... Deu errado É, deu errado E fez aqui, né É Mas, ó, gente O caderno tá melhor, hein Ó Gostei do caderno Era conteúdo da prova Ah, tá Daí a gente ia fazer isso aqui A gente acabou não fazendo E, isso é umas coisas Sobre lives Que a gente ia fazendo Ó Olha isso Eu fiz todo um roteirinho Pra uma live Que eu ia fazer Olha só, gente Você erra E você rabisca Você erra Eu faço muito isso, ó Direto Tudo rabiscado, né E depois Mais um coisinho assim Depois é do novo bloco Que eu comprei De matemática Ai, que lindo Pequeno preto Meu Deus Que lindo Meu Deus Eu amei As minhas coisas Não tem capa, não, gente Eu só Usa divisória Eu não tenho paciência De me usar capa Mas eu amei Essa tipo Não, é que você tem A divisória A transparente E a preta Daí eu aproveitei Pra fazer uma capa Bonitinha Eu gostei Geografia Eu confesso Que a gente não faz Muita coisa No mapa No caderno A gente, tipo Não faz nada mesmo Não fiz esse resumo Ai, eu achei lindo Esse aqui, ó Eu gostei, hein Lindíssimo Minha letra Com as coisas Tudo rasurado Olha Eu achei lindo Gente Minha letra O que vocês acharam Amei Mata 2 Olha Esse aqui Eu gostei Fez até Uma sombra Aqui Não gostei Ai, eu gostei Gente Mas pelo menos O caderno Tem mais coisa Do que A postila Então eu achei Isso legal Ó, acertou tudo Eu pareci A prova de geografia Olha Parabéns Matéria Aqui É de matérias Que eu separei Esse mestre O que é isso? Ai, olha Meu bonequinho Da aula de inglês Ai, que bonito Nossa Da minha aula de inglês A gente não desenha não Foi do primeiro mestre A gente aprende inglês Mesmo, né É que A gente ia fazer um projeto Com o professor Só que antes da gente Começar o projeto Mudou de professor Daí a professora Nova Ela não seguiu Com o projeto Daí eu só fiz Só deu tempo De fazer o personagem Ah, mas eu gostei Será que tem alguma coisa Nas últimas folhas? Será que tem alguma coisa Que na última folha Ó Ih Coraçãozinho? O que é isso? Uma fer Nada Uma fer Ai, rasguei, gente Ó, amiga Me manda aquele TikTok, please Eu gosto Eu gosto muito De decorar por isso Conversinha Meu Deus O Josh postou Foto nova Josh, uma fer O Josh Seria o Josh Do 990 Olha só Uma fer Tá prestando Super atenção na aula Né, uma fer Uma ferzinha Olha Falando da foto Do Josh Na hora da aula Nada não Só queria jogar Um papão em você Mesmo Porque roubar Porque roubou O meu chiclete Sua doida Ai, eu achei incrível Amor Assim, espalhando amor Coraçãozinho Uma fer Amiga, vai lá Fazer o teste Do Potter Você fez o teste? Não, eu tinha mandado Não, mas você já fez? Já Você que casa? Eu sou Lufa Lufa Gente Ó, qual que é a casa De vocês, hein? Se não tiver comentários Aqui nesse vídeo Comenta lá no último post Da comunidade do YouTube Que eu mostrei aqui Pra vocês E comenta lá Qual é a sua casa de Hogwarts Lufa Lufa Melhor casa Perfeita Vamos ver a gente Mais papel Quanto papelzinho Vai ter um de crush aí Será? Eu tô aqui palpitando, hein? Tô suando aqui É que eu abro e vim aqui Por favor Amiga, me empresta uma caneta Por favor Uma ferrinha Não tem caneta Gente, esse estojo Tá tão pesado Não vai ter uma caneta Aqui dentro Ai, meu Deus Agora eu fiquei com medo, hein, gente? Era uma brush E último Tá, mas o Harry Em a Ordem da Fênix Tá muito mais bonito Que o Draco Minha amiga gosta do Draco Ela é minha doidinha Podemos ver Que uma ferrinha Adora falar sobre Harry Potter E sobre o Josh Né, gente? Cheio de coraçãozinho Aqui nas coisas Umas linhasinhas aqui Na hora da aula É Bom ponto, hein, gente? Uma ferrinha Fica fazendo essas coisinhas Assim Na hora da aula Vamos ver se tem mais coisa Aqui na última forma Um hi Um cabelo Um cabelo Ai, que normal Um cabelo, gente Gente Quem é bom? É prezinho, sabe? Colado com o durex Os cabelo Ai, mesmo Mas, ó O caderno é isso Eu gostei do caderno Porque tem mais coisa Do que a apostila Então, gente Ó, o caderno Tá bonitinho também Assim, tie-dye, ó Nossa, vocês estão todas Tie-dye Nossa, e a gente tá Muito acordar Não quer ir, mas, né? Agora vamos para o estúdio Chegou o momento Que o estúdio é sempre assim, né? Temos aqui um macaquinho De nome Regina Uma macaquinha Regina de onde? Hoje não é quarta-feira Mas ela está usando rosa Quem amou É a referência Vamos lá Olha Muffer Olha só, gente Aqui, pelo menos Tá mais arrumadinho, hein? Vamos lá Ai, que legal Você achou? Você achou? Olha aqui Faltando coisa Onde você viu? É, não Esse lado aqui tá Ai, é que você não tinha O lado do outro Não tinha visto ser Tá condicionado aqui, gente Esse aqui tá bonito, ó Que eu gostei desse Mas agora Esse aqui É Tá Tá faltando Três cores, Muffer Onde estão? Gente, calma aí Não Nem os acabei de tomar aqui Não, nem os acabei de tomar aqui Não, peraí É um dardo do João Muffer Batalhando na aula Joga assim Joga assim Joga mesmo Pode jogar Ele pega Vamos lá, gente Olha que organização Achei o lápis Que tava falando Olha, gente Sem ponta o lápis ainda Mas achei aqui, ó Dois lápis Cadê o terceiro, Muffer? Não sei É o meu estojo de Não lembro quantas cores é Tá faltando cor aqui, ó Vou colocar aqui, gente Porque pra ficar mais bonitinho, né, Muffer? Confesso que às vezes É um prato de meus lápis Pro meu irmão Então não sei Se tá aqui no meu estojo Ou se tá com ele Temos aqui post-it Minha carteirinha Temos a carteirinha De acesso da escola Temos um rímel, Muffer Um rímel no estojo Gente, eu não sabia que o rímel Era um material escolar Eu adoro escrever com rímel Temos um batom também Aqui Ah, Muffer Eu levo pra todo lugar Adoro super a aula, né, gente? Tá? Ó Lá pra cima E tá tudo bem organizado Como vocês podem ver aqui, ó Tudo certinho Bem organizadinho Temos corretivo Borracha O post-it Esse aqui, ó Não é aquele que ele Deve Gente, já sei Aquele post-it amarelo de coração Deve ter acabado De tanto bilhetinho Que ela ficou escrevendo Ela teve que colocar o rosa aqui Quer ver, gente? Temos cola Gente, tá uma bagunça Delineador, Muffer E ele é roxo Temos um delineador Um delineador roxo, gente Combina com os moletons Combina com a nossa roupa Mas não combina com a escola, né, Muffer? Tá fazendo uns challenges No meio da aula, gente Muffer tá fazendo challenge No meio da aula A professora manda ligar a câmera Muffer, só hora de apresentar o trabalho É Muffer no meio do challenge Muffer, liga a câmera, Muffer Lápis delineador Ah, Muffer quer fazer um kit de maquiagem aqui, né, gente? Aqui é um lápis delineador colorido verde Pra incrementar nesse challenge, né? Porque tem que ter um lápis Challenge, né, amor? Ela não sabe nem se explicar Por que essas coisas estão fazendo aí É que o legal tem mais maquiagem do que material, né? Aí fica bacana Mas, ó, temos aqui, ó Um marca-texto Temos brush pen pra poder fazer os letterings Temos caneta preta, caneta verde Temos Muffer Mas você tem o grafite, mas cadê a lapiseira? Ah, tá no meu quarto, né? O que é seu nome? O potinho Eu coloco mais vezes Então você deixa aqui o grafite É, gente O potente tá bem organizado, né? Júlia, então, já que você terminou de ver Algumas das minhas coisas do meu material Dê a sua nota Olha, só tá assim De 0 a 10 Desorganizado, né? Porque tá tudo bem Tudo que ele não apareceu no outro vídeo Ele quis aparecer hoje, ó lá Ele gostou da minha mochila Assim, gente As coisas estão limpas Mas só estão desorganizadas, né? Então não tá tão ruim Eu vou dar uma nota 6,5 É, não tá bom, mas também não tá ruim Passou de ano Passei de ano Tá na média É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui Se tiver Se tiver comentários nesse vídeo do YouTube Comentem se vocês são organizados ou desorganizados Com o material escolar E se não tiver com comentários Como eu já falei Comenta no último post da comunidade aqui do YouTube Pra vocês Pra conseguir ver se vocês são organizados ou desorganizados E como eu falei das casas de Hogwarts também Mas, enfim Deixa o like Se inscreve no canal aqui embaixo No canal da Ju também Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E é isso Um beijo e tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON